E grande louvor, vamos celebrar os centros do Senhor E sua vontade que nunca perdi Todos serão vivos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os centros do Senhor E sua vontade que nunca perdi Vamos celebrar os centros do Senhor 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 Concederá Deus estar aqui, no meio de Deus, Ele está presente a mim, quando está junto a Deus a Ti, para que para a salvação, quando está junto a Deus a Ti, para que para a salvação, quando está junto a Deus a Ti, para que para a salvação, quando está junto a Deus a Ti, para que para a salvação, se clama por mim, em qualquer provação, eu o oferei e serei em seu Deus para sempre. Em nome do Pai e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, hoje, domingo, dia do Senhor, onde celebramos o 25º, domingo do tempo comum. O Senhor nos convida hoje, meus queridos irmãos, a reconciliar-se com Ele, para trilhar os caminhos da salvação, pensar os pensamentos divinos, tirando tudo aquilo que é nocivo para a nossa caminhada rumo ao céu. Por isso, invoquem-nos, Sã Miguel Arcanjo, que nos proteja no combate. Sã Miguel Arcanjo, defendemos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e cilatas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, em voz, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitando a fé na satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo duro para perder as almas. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que seja o digno da sua graça com Deus. Senhor, tem-lhe piedade de nós. Senhor, tem-lhe piedade de nós. Jesus Cristo, tem-lhe piedade de nós. Jesus Cristo, tem-lhe piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo ouvindo, Jesus Cristo aprendendo, Pai Celeste, que sois Deus, rei de piedade de nós, e o Redentor do mundo, que sois Deus, rei de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, rei de piedade de nós, brindade de santa, que sois o único Deus, rei de piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, orai por nós, São Miguel, orai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, orai por nós, São Miguel, perfeito, adora todo o verbo divino, e crescerei por nós, São Miguel, formado de honra e de glória, orai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, orai por nós, São Miguel, formado de honra e de glória, orai por nós, São Miguel, guardião do Senhor,